Temos aqui um momento super especial e vamos cruzar hoje, não é? Com palavras da doutora Madalana Kiala, ela que é coach. E vai, tem aqui umas palavras para todas nós, para nós mulheres. Vamos ver, estamos no nosso momento rosa. Olá, bem-vindos a este momento rosa. Vou começar por colocar uma questão. Como é que tu te sentes quando tens a dúvida? Como é que tu te sentes quando tens a incerteza de determinada situação? Como é que tu te sentes perante a obtenção de uma resposta? Ansioso, nervoso, estressada. Ou seja, um misto de sentimentos que muitas vezes acabam por paralisar-te. Não é de todo bom vivermos da incerteza? Não é de todo bom deixarmos consumir pela angústia, pela dúvida? Então, neste mês de outubro, mais do que nunca, faz sentido enfrentares e saires da incerteza, da angústia, da dúvida. Enfrenta, faz o rastreio. Quem sabe, esta angústia vai transformar-se em algo positivo, tendo um resultado negativo? Pode ser que sim. Se assim não ocorrer, tens pelo menos uma oportunidade e agora já sabes o que se passa. E aí, mais facilmente, podes encontrar as inúmeras soluções para o teu caso. Então, deixa-te ficar atrás do medo. Ultrapassa este medo e não te deixes paralisar pela busca de uma verdade que pode fazer toda a diferença na tua vida. Um momento rosa, como diz a cor, um momento de cor, de alegria, de partia, de positividade. E é isto que, ao longo deste mês, vamos aqui deixar mensagens de incentivo, de coragem e lembrar-te que não estás sozinha.